O que é que estás pensando, Ezequiel? Que eu, Duque Bóris Ladesco, senhor da guerra, vou ficar quietinho feito um cordeirinho enquanto tu levas de Maramores meu muito amado filho e minha amada e mortal Lívia! Tu estás muito enganado! Mas, Bóris, você não tinha desistido da Lívia? Não se casou recentemente com a Marta? O Duque Bóris Ladesco é o Pitbull da escuridão, é o Doberman das trevas, o cachorro louco de amor e jamais desiste de suas presas! Um amor de 800 anos não se vai assim como estalar de dedos um piscar de olhos. Tu és muito mais idiota do que eu pensava, mas você não tinha prometido para o Zeca que... Não venha com discussões éticas para cima de mim. Eu sou um vampiro, tu sabes muito bem. Eu jamais cumpro minhas promessas. Tolo é quem acredita em mim. Lívia será sempre minha. Mas em Marta... Gosto dela. Marta é a minha companheira para a minha solidão. Assim como mim não foi por algum tempo. A sua maneira de usar as pessoas é lamentável. Nem penses em mudar de assunto, guardião. Tu tiveste a ousadia de me roubar meu filho, minha amada e meu anel. E agora será severamente castigado por isso. Mas o que está acontecendo? Por acaso estarei eu perdendo meus poderes? Não, porque... A minha força que aumentou... Quando o padre Inácio benzeu a pensão e todos os seus ocupantes... Inclusive eu. Ele jogou muita água benta sobre mim. Agora estou invulnerável. Não será por muito tempo. É o que veremos. Maldição! Guardião Ezequiel escapou-me mais uma vez. Mas no final... Eu o destruirei. E destruirei os outros moradores daquela pensão. Começando por aquela bruxinha do bem. A detestável Zoroastra. E aquele imbecil do Galileu. Talvez assim... Isso aqui é a volta correndo para os braços do papai. Eu sei que o matocinho é meio estabanado, meio louquinho. Mas você é o único filho que eu tenho. Não, Galileu. Você não tem só o teu filho. Você tem a mim, as tuas oinhas. E tem a gente também. Seus netinhos mais novos, não é, galera? É. A gente gosta muito de você. A Galileu às vezes toma de avô chato. Mas eu me amarro na sua maluquice. É quase tão bom quanto sorvete de morango. Eu sei que você está falando tudo isso só para eu parar de chorar. Mas eu, na verdade, sabe o que eu queria? Eu queria desaparecer desse mundo. Sorrinha, você que tem todo esse poder de mágica. Por que você não faz uma mágica e me transforma logo num bicho? Vamos lá, se eu... Se eu tivesse o poder de se transformar, que bicho você gostaria de virar? Uma coruja branca? Um tomando ar. Um lacaco prego. Pois eu acho que eu vou ganhar. Eu devia virar um bicho preguiça. Eu não penso. Eu queria virar um bicho, eu queria virar um leão. O que é isso, Sorrinha? Já me leu, leu? Isso, parece maringudo, esses três. Alguém precisa quebrar o gelo aqui. Não, Sorrinha. Está um clima pesado. E depois, criança tristonha é a coisa mais pior do mundo. Galileu, Galileu, você é maravilhoso. É, Galileu não é só um super caça-vampiro. Galileu é também um super avô. Sabe, eu demorei para acertar. Mas agora eu sei. Você é o homem da minha vida. Olha, fala de novo. Você é o homem da minha vida. Ah, fala outra vez. Você é... Ah, Galileu, eu não tratei. Ah, Galileu. Ah, uma coisita, uma grudinha.